Estou aqui no gabinete em nome dos nossos secretários, aqui representado pela secretária do planejamento, a Milena, vice-prefeito Maurício Yamashiro, Itamar, nosso gerente da Caixa Econômica aqui de São Joaquim. Enfim, estamos aqui reunidos para um momento de grande alegria para o desenvolvimento de São Joaquim, assinando juntamente com a Caixa Econômica Federal contratos de infraestrutura para o município de São Joaquim, no valor de mais de R$ 1.545.000,00, em cinco contratos, os quais contemplam a pavimentação e calçadas da rua Sebastião Tomás de Souza, da rua Felicíssimo Sobrinho e da rua Flares de Melo. E também a adequação do Parque da Maçã, nos portais do Parque da Maçã e também os portões do Parque da Maçã e mais alguma infraestrutura dentro do parque. E um pavilhão anexo ao Centro de Eventos Nilton Estéle Fontanela, o qual a gente precisa melhorar a estrutura para atrair para São Joaquim. São Joaquim ser uma cidade de eventos, também uma cidade de congressos, de feiras, para que a gente não fique, a cada ano, gastando com licitação de infraestrutura, podendo ter uma estrutura já pronta e montada a cargo do município ao lado do Centro de Eventos Nilton Estéle Fontanela. Então agradeço, agradeço o empenho de toda a equipe da Prefeitura Municipal, de todas as secretarias, que esses contratos assinados são reflexo do trabalho de todos nós aqui da Prefeitura Municipal, da administração 2017-2020, que vem trabalhando em parceria, não olhando partido, não olhando nenhum tipo de direcionamento partidário e indo em busca de recursos em todos os parlamentares, buscando parceria com a Câmara de Vereadores, para aí sim fazer de São Joaquim uma cidade melhor. Então, muito obrigado, obrigado à gerência da Caixa pela boa demanda, pelo encaminhamento dos nossos projetos e que dá celeridade às nossas ações. Muito obrigado. Obrigado.